Música Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um SBT Spot aqui na tela do SBT E a partir de agora vamos falar tudo que está rolando, teve rodada do Brasileirão ontem Jogos, nós tivemos dois bons jogos ontem e o restante muito fraco Mas isso aí, quem vai falar muito, daqui a pouco eu vou apresentar para você Vamos falar também da vitória do Corinthians, ontem ganhou Vamos falar também tudo que aconteceu na rodada, tem treinador pistola com o VAR E falando em treinador pistola, o Mirassol anunciou o seu novo comandante Daqui a pouco nós vamos te contar quem é, fica ligado aí Foi uma contratação aí surpreendente que mantém aí a ambição do projeto do Mirassol E fique com a gente também e como sempre você pode participar, manda aí seu WhatsApp Dezoito, nove, nove, um, quatro, três, sete, oito, nove, um Quem esteve, senhoras e senhores? E aí, Marião? Tudo bem? Caíto, tirando os últimos sete minutos do jogo do Palmeiras O sofrível jogo do Corinthians Nós tivemos apenas, eu vejo, como dois bons jogos O jogo do Santos, Santos, Vasco e VAR E Flamengo e Bahia, que foram oito gols, jogaço Jogaço, que derrubou o Roger, né? Que derrubou o Roger do Comandante Bahia Boa tarde pra todo mundo em casa Boa tarde pra você, Mário E eu concordo, eu acho que o jogo do Santos foi mais movimentado E mais uma vez o Santos jogando muito bem, né? Propondo o jogo, o Marinho em grande fase Não conseguiu vencer, mesmo jogando em casa ali O Santos podia ter conseguido a vitória Mas infelizmente não conseguiu O Vasco é que sai com o resultado mais positivo Por estar jogando fora e empatar com o Santos na Vila E o Flamengo voltando jogar bem O Flamengo jogou bem, o Flamengo jogou muito bem E o Palmeiras continua na draga, né? O Palmeiras tá incrível, né? E o Bragantino, o golaço do... Aliás, tô na dúvida entre o gol do atacante do meio esquerdo do Flamengo Ou o gol do Everton Ribeiro Que foi um golaço Ou o gol do Bragantino Os dois mais bonitos até agora Acho que eu vou de Everton Ribeiro, se for pra escolher Que golaço Sensacional Mas vamos falar, vamos mostrar aqui gols da vitória do Corinthians Foi bem no finzinho do jogo Daquele jeito que o corintiano gosta e tá acostumado Põe na tela O Corinthians venceu e quebrou a sequência negativa Cantilho lançou a bola na área Ramiro cabeceou e ela desviou no zagueiro e morreu na rede 1x0 timão O Goiás empatou aos 21 minutos Miguel Ferreira cruzou e Vinícius dominou e bateu pro gol 1x1 O gol da vitória do timão saiu aos 46 do segundo tempo Otero cobrou o escanteio e Danilo Avelar completou de cabeça Fim de jogo, Corinthians 2x1 Goiás Então tá aí, joguinho mequetrefe, como já dizia aquele apresentador, o Ratinho Mequetrefe E a gente teve um Corinthians que precisava da vitória Deu uma aliviada pro Thiago, né? A pressão tava muito grande E aí a gente vai ver o que o Thiago falou da vitória, né? Eu sei Falou, 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 não sei não Fala aí, Thiago O Corinthians tem que jogar bem em qualquer circunstância Em qualquer momento da temporada Independente do momento que atravessa É a cobrança A gente sabe que um clube do tamanho do Corinthians Precisa estar buscando resultados Mas também boa performance A gente sabe que mesmo estando no mês de setembro Tivemos uma pandemia Estamos tendo uma pandemia, uma parada muito grande O trabalho foi retomado É uma mudança de filosofia, de cultura A cobrança é natural, é normal E ainda mais vindo do Willio, do Andrés Que são caras que tem total fluxo dentro do nosso trabalho Dentro do dia a dia Estão inteirados que a gente tá fazendo E é uma satisfação natural ao nosso torcedor Que também busca e pede que a gente jogue bem sempre Não vai acontecer todo jogo Mas a gente tá tentando dar o máximo Se esforçando pra gente conseguir achar uma regularidade Não só em termos de resultados Mas também com atuações É, mas o último gol do Corinthians Foi o famoso sem querer, né? Em cima da hora também, né? O Corinthians... O jogo foi difícil como a gente falou ontem, né, Mário? Que o Goiás é complicado Você ganhar no Goiás Ainda mais jogando lá em Goiânia Jogando na casa do Goiás É um jogo complicado, sempre é difícil Mas o Corinthians conseguiu abrir espaço aos poucos O cantilho foi mais acessado Que eu acho que era o que faltava Pro Corinthians começar a produzir mais A criar mais chances E o jogo também eu gostei bastante Do que ele fez durante a partida Mas acho que o destaque Além do gol no finalzinho Vale pela entrada do Otero, né? O Otero entrou muito bem no jogo Finalmente conseguiu realmente mudar ali a cara Do que o Corinthians tava fazendo Na bola parada que surgiu o escanteio Pro gol da vitória Então assim, já dá pra ter um esboço Do que o Otero pode fazer com esse time Talvez começando a jogar Jogando desde o começo Os 90 minutos Mas eu sei você Mas eu tenho a impressão De que o Otero ele produz mais Quando ele entra no meio do jogo Ele é aquele cara que dá aquela mudada No jogo, sabe? Então talvez, não sei se o Thiago Pensa como eu Mas talvez possa utilizá-lo Ele jogando o segundo tempo inteiro Acho que pode ser uma alternativa interessante Que ele é um cara que tem muita velocidade É bom na bola parada É aquele cara que muda o jeito do ataque jogar E ontem eu acho que o Corinthians conseguiu Apesar de não ser aquele jogo excelente Mostrar isso E nos últimos dois jogos O Thiago Aconteceu uma coisa no time do Thiago Interessante Que foi a bola passando pelo cantijo Sim Então assim, ele foi o man of match ontem, né? O homem do jogo Fez as bolas andarem É um cara diferenciado Porque ele faz coisas Que hoje em dia a gente não vê no futebol Que são lançamentos longos Longos E a bola vai no pé do companheiro Então assim Essa bola longa do cantijo Tem quebrado muitas defesas, né? E tem sido um jogo bem mortal do Corinthians Mas assim Já é uma outra forma de jogar Diferente daquela questão dos passos E o Otero que lembra muito o shake O shape, né? O shape do Otero lembra muito o shake O jeito de jogar É, e ele também Quando entrou Mudou o jeito do Corinthians Então acho que o Corinthians Já começa a esboçar Alguma coisa em setembro, né? É, tava O Corinthians tava num momento Ontem de ameaça, né? Se tava até falando Ah, se o Thiago O pessoal até perguntou pra gente aqui, né? Se o Thiago perder hoje Será que ele cai e tal? Eu acho que não aconteceria isso Mas se o Thiago O Thiago já tá naquele assim Já existe aquela desconfiança, né? Se ele perder três, quatro jogos seguidos aí Apesar de eu achar que não é o jeito O Corinthians vê o jogo Vê a temporada Eu acho que ele vai correr um sério risco Pelo que já criaram em cima ali da situação, né? Eu agora estou louco pra saber Como será o texto do próximo VT Que nós colocaremos aqui Porque nós vamos falar do Palmeiras Segue invicto Olha lá Segue invicto Mas jogando muito mal Empatou no finalzinho do jogo Na bacia das almas Pra morrer os gols do jogo Vai, Rafael! O Palmeiras continua produzindo muito pouco E só empatou no fim do jogo O Internacional abriu o placar Nos acréscimos do segundo tempo Pênalti Luan tocou com a mão na bola E o árbitro consultou o VAR Thiago Galhardo cobrou E a bola morreu na rede O empate veio na sequência Aos 49 Saída de jogo Rony arrancou com a bola Mas perdeu E ela sobrou para Gustavo Gomes O zagueirão cruzou E Luiz Adriano guardou de cabeça Fim de jogo Palmeiras 1 Internacional 1 E o Pô fechou Colocou a culpa onde? No VAR Reclamou Ficou bravo Vamos acompanhar o que ele disse Sobre a atuação do árbitro Aliás Wilton Pereira Sampaio De novo Eu sempre falo aqui Não falo? Parece que eu estou perseguindo Mas todo jogo dele tem complicação É Não FIFA foi o primeiro Árbitro do mundo A comandar o VAR Na Copa do Mundo O jogo de estreia Ele que foi o árbitro principal do VAR Ele é péssimo É difícil Ele é péssimo Vai Vanderlei Jogamos um jogo Jogamos um jogo difícil E Quanto a penalidade Essa coisa é meio complicada Eu vou poupar o Wilton Porque o Wilton Ele é o árbitro do jogo Se fosse o Wilton Tomando a decisão Está tudo bem Mas o VAR Não pode tomar decisão Pelo árbitro Dentro do campo de jogo Não pode tomar essa decisão O árbitro Estava em cima do lance E é interpretativo O Luan Teve a intenção Única Exclusiva De tirar a bola E é dito Por eles mesmos Que quando a bola bate Que o jogueiro tem a intenção De tirar a bola E a bola rechace Bate na mão Que não é penalidade máxima Se não Segundo eles mesmos Falam isso aí Então por que o VAR Está tendo tanta interferência No jogo do futebol O que está acontecendo Com a arbitragem Os árbitros estão sossegados Não tomam a decisão Que eles têm que tomar Porque o VAR Está lá em cima E está tomando decisão O Abar Não é para tomar decisão Na arbitragem VAR é para contestar Aquilo que de repente Apareceu como Uma dúvida De que o juiz Não conseguiu ver o lance Aí ele vai chamar Mas o juiz Está em cima do lance Ele tem que interpretar Se foi Se o Wilton Tivesse dado o pênalti Sem reclamação nenhuma Está certo Então vamos lá São duas coisas Primeira coisa Há muita controvérsia Nesse pênalti A gente estava aqui comentando Até na hora Que o Vanderlei Estava falando Segunda coisa Tem as palavras Do Marcos Vocês viram aí O Marcos do Twitter Ô gente O Marcos hoje falou Que o Gustavo O Gustavo Gomes O zagueiro Tinha que torcer A camisa dele de suor Colocar no suco E ver se a raça É transmissível Para dar um pouquinho De raça Para o resto dos jogadores Que não tem jogadores Como ele no grupo Então assim Tem inclusive Ídolos Como o Marcos Estão meio injuriados Com o time do Palmeiras E aí Caíto É Está jogando Palmeiras está jogando E essa bola entrou Essa bola que vocês estão vendo Entrou O Palmeiras não está Realmente produzindo Jogando bem Como pode Só que ontem Pegou um time Muito bom Entendeu E assim Acho que A questão do pênalti É interpretativo Mas na minha opinião Eu entendi o que o Luxo Falou De quando ele não tem intenção Realmente pega na mão Segue o jogo realmente E o Luan ali Ele estava de costa Para onde a bola Pega na mão dele Aí o lance Mas se a gente for analisar A mão dele impediu Uma chance clara de gol Ia chegar no atacante Ia chegar no atacante Aí eu acho que é pênalti Entendeu Aí eu acho que os corretos Seriam marcar Realmente a penalidade Então Eu entendo a posição Do Luxemburgo É claro que ele vai buscar ali O que é melhor Para o time dele Mas eu acho que o pênalti Foi bem marcado E o resultado Até foi bom Para o Palmeiras Porque conseguiu empatar No finalzinho do jogo O Luiz Adriano Até comentei ontem No Twitter O Luiz Adriano Ele não merece Esse time do Palmeiras Realmente Porque ele é um cara Que se a bola chegasse mais nele Ele ia fazer gol Muito mais gol Do que ele faz E ele já faz gol Mesmo com o time Produzindo muito pouco Naturalmente Naturalmente E a gente até viu Ele que foi revelado pelo Inter Jogou muito tempo no Inter Comemorando ali De uma maneira Até bem Extrapolando ali A gente não sabe O que aconteceu Se ele tem algum tipo De mágoa Do Inter Mas realmente Mas realmente A comemoração Deixou a galera Até comentando ontem Nas redes sociais Também meio Com a pulga Atrás da orelha Se aconteceu alguma coisa Quando ele deixou Acho que não Viu Caio Foi para o Shakhtar E olha lá Ele comemorou com bastante Acho que pela questão do jogo Também Por ser no fim do jogo Sim Que está voando Acho que não é um resultado ruim Também Pelo que aconteceu no jogo Mas parece que o Inter Veio para empatar o jogo Aqui também Você percebeu? É, às vezes Veio meio Essa bola do Inter Na minha opinião Entrou Essa bola Essa bola aí Essa bola entrou Olhando desse lance aqui Essa bola entrou É curioso Mas enfim Segue o bonde Segue o bonde Mas bola para frente O Palmeiras ainda vai Melhorar naturalmente Embora eu já acho Que o Luxemburgo Já está passando da hora Do Luxemburgo voltar Mostrar realmente Que esse time Pode produzir mais O time pode realmente Faltou raça? É bom Ah, alguns jogadores Eu acho que falta sim Alguns jogadores Não só no Palmeiras Em todos os times Você vê uns caras Assim muito explicentes Sabe? Com futebol E esse cidadão E o senhor Wilton? É Polêmico Fraquíssimo Fraco Vamos lá Vamos para o Atos Põe na tela aí O Donizete de Rio Preto Opa meus amigos Hoje meu São Paulo É a prova que vai embalar Ó Calma Hoje tem jogão Hoje que é com o time do homem lá É Põe na tela aí Tem foto do Donizete Olha lá vendo a gente Maravilha Tamo junto Boa garoto Valeu Show de bola Tem mais aí? Vamos lá O Dão Bigode De Fernandópolis Boa tarde Manda um abraço Para o meu primo Ítalo Ele está assistindo O programa comigo Hoje tem tricolor Vamos São Paulo Abraço Abraço garotos Para você também Para você também Valeu parceiro O Thiago Nunes O que é isso? O que é isso? Lula Richard já está pistola Calma Está igual o novo treinador Mirassol Já já não vamos falar Já já não vamos falar Vamos para o break A gente volta já Aguenta aí Estamos de volta E mais uma vez O resultado foi um pouco injusto O Santos foi muito bem Obrigado Mas acabou tomando um empate Marinho foi bem Novamente E o Santos segue a sua peleja Contra os adversários E contra o VAR Põe na tela O Peixe ficou duas vezes na frente Mas não ficou com a vitória O Santos abriu o placar Aos 21 do primeiro tempo Soteudo fez a jogada E cruzou Lucas Veríssimo subiu muito E guardou O Vasco empatou aos 41 do primeiro tempo Escanteio na área Igor Catatal escorou de cabeça E Felipe Bastos completou 1 a 1 Marinho ampliou novamente Para o Santos no segundo tempo Aos 9 minutos Cobrou falta da intermediária E fez um golaço O Vasco empatou de pênalti No fim do jogo Germancano cobrou e guardou Fim de jogo Santos 2 Vasco também 2 Bom, enfim Se tem Vasco Tem gol do Cano Se tem Santos Tem VAR entrando Não é? Mais ou menos isso Está acontecendo Mas A polêmica Danada aí Do Santos Eu Diferentemente do que a gente Está falando aqui Eu não acredito em Injustiça E injustiça Se você ganha É porque você Foi totalmente competente O empate Você foi bem Mas poderia ter jogado melhor Ponto Futebol não tem essa coisa De jeito O Vasco também foi competente Para buscar o empate Exatamente Ele também não pode deixar De avaliar o outro lado Exatamente O Ramon não estava indo muito bem Nas últimas partidas Caiu um pouco o Vasco Mas tem conseguido resultados interessantes Eu acho que se empatar na Vila Belmiro contra o Santos É um resultado muito bom E ontem eu estava vendo Uns comentários interessantes De alguns especialistas Do Rio São Paulo E falaram uma coisa Que é verdade Tem jogador que às vezes É poupado dos jogos No meio da semana Porque nós tivemos Três meses de parada Nós tivemos a quarentena Então fisicamente O atleta Às vezes ele perde Muito mais peso Muito mais massa Do que o outro Então ele precisa de Pelo menos aí Uma semana Para recuperar Então assim É complicado Nesse momento Então às vezes O treinador tem que fazer Um quebra-cabeça Para montar o time O calendário do futebol brasileiro Que já era ruim Pelas gambiarras Que foram obrigados a fazer Aí não é culpa de ninguém Realmente A pandemia Mas deixou ainda pior O Vasco ontem Jogou contra o Santos Esfacelado Jogou sem seis titulares Tem jeito Mas acho que o Santos Eu particularmente Adoro ver jogo Na Vila Belmiro Já fui até lá Já vi um jogo lá do Santos E para mim É um dos estados Mais legais Do futebol brasileiro Um estádio aconchegante Pequenininho E apesar de não dar Aquela bilheteria Que se espera Eu acho que nessa pandemia Onde não está tendo torcida Talvez é o lugar ideal Realmente para o Santos Mandar seus jogos E conseguir os resultados E acho que o Santos O Santos joga muito Quando joga na Vila Belmiro Independente do time Da temporada E ontem a gente viu O gol do Marinho Marinho Que está numa fase incrível O gol de falta Tem um ângulo Do gol de falta Que mostra Ele batendo de trás A curva que a bola faz É espetacular E claro Se a gente falou de VAR Falou de Marinho Falou de Santos Temos que falar do Cuca E além disso O Santos tem propostas O Marinho pode estar saindo Do Santos O time não está conseguindo Escrever ninguém Porque está bloqueado na FIFA Enfim Cuca tem a palavra O Marinho é muito importante Está sendo fundamental para nós Nós vivemos um momento Muito difícil Financeiro Um momento em que a gente Não pode contratar Mas nós não podemos vender também Senão a gente enfraquece O time Nós temos um campeonato Duro De domingo, quarta Domingo, quarta Domingo e quarta E vai ser assim Até a final de fevereiro E junto disso Tem a Libertadores E a Copa do Brasil Esse elenco que eu tenho Rodando Como eu pretendo fazer Como já fiz hoje com o Luan Para tentar manter Todo mundo inteiro Eu acho que já Na conta do chá Já não dá conta De tantos jogos E você não ter Lesões E você não Não baixar O nível técnico Então a gente tem que Tomar cuidado Mesmo que tenha proposta A gente não pode perder Esse tipo de jogador Não aguenta Você não aguenta Jogar na intensidade De domingo e quarta Intercalando com viagens Você não consegue Por isso que você tem que Ter um plantel E tem que rodar E agora a gente vai Avaliar com calma Para ver o que de melhor A gente faz lá no sábado É então É isso que a gente está falando Fisicamente Os caras não aguentam E a gente falou Ontem disso O Santos precisava De mais uns 3, 4 Para fortalecer O elenco Acho que tem muita coisa Para rolar O caminho que o Santos Vai ter que seguir agora E já está fazendo Na verdade Mas olhar com Talvez até mais necessidade É a base Que é muito forte do Santos O Santos sobe jogador Toda temporada E os jogadores Costumam vingar O problema realmente é esse Então o desafio do Cuca É muito grande Tem Libertadores Tem Copa do Brasil Bem complicada a situação Vamos falar do Tricolor Paulista Que joga hoje Às 8 da noite Lá no Mineirão Pedreira Paulada É contra o Atlético Mineiro E o confronto Ganhou áreas decisivos Porque o São Paulo Pode ficar com o mesmo Número de pontos Do líder do campeonato Inter de Porto Alegre Reinaldo Daniel Alves Rojas Valse E Carneiro São os desfalques Do Diniz Aliás falando do homem O homem que está mudando São Paulo Ele parece que está acertando Também o time Cada vez mais Parece que ele encontrou Boas soluções Em todos os setores Do time A provável escalação Do São Paulo É Volpe Igor Vinícius Diego Léo Pelé Elisiero Tietê Hernanes Gabriel Sara E Paulinho Boia E na frente Luciano e Pablo No comando do ataque Diniz Contra São Paulo É um confronto Interessante São Paulo Que vem jogando mal As últimas duas partidas E ele também Deu uma coletiva Falando lá em Minas Gerais O problema físico De você jogar Quarta e domingo É Ganharam O Atlético ganhou Estadual Campeão Mineiro Mas no Brasileirão Realmente Deu uma caída Começou muito bem O campeonato Nos últimos jogos Deu uma caída No nível Acabou Enfrentando adversários Bem complicados E não conseguiu vencer E eu acho que vai ser jogão Acho que o jogo De topo de tabela A gente tem visto Realmente o time sim Evoluindo O São Paulo evoluindo Numa crescente Bem bacana também Mas não dá pra Subestimar o Atlético Mineiro O Atlético Mineiro Tem bons jogadores Do goleiro Até o ataque São todos bons jogadores Tem um elenco Que a gente fala Tanto que precisa No Campeonato Brasileiro Muito melhor Do que a maioria Dos times do Brasileirão Inclusive até do próprio São Paulo Acho que o elenco Do Atlético Mineiro É melhor Vai ser um jogo Bem bacana Mas eu acho que o São Paulo Tem condições de vencer Pela crescente Pelo nível de confiança Dos atletas Do São Paulo Que eles conquistaram Com as vitórias Que vieram Vamos ver como é que ficou O tabuleiro Da tabela Do Campeonato Brasileiro Depois dos jogos de ontem Lembrando que tem jogo hoje Hoje a gente tem São Paulo e Atlético Jogos interessantes Pra gente ficar de olho Bom Com o empate de ontem O Inter continua líder Com 16 pontos Se o São Paulo Caso vence O Atlético Mineiro Pode empatar com o Inter Lá na tabela O Vasco com o empate Ficou com 11 pontos E é o terceiro colocado Fluminense Joga hoje Fluminense? Não lembro Fluminense 11 pontos Depois o Rafa Dá uma soprada Fluminense jogou ontem É o quarto colocado Flamengo que venceu E bem o Bahia ontem Derrubou o técnico Do Bahia ontem O Roger 11 pontos É o quinto colocado O Ceará Que ganhou o clássico Contra o Fortaleza 10 pontos O Palmeiras Que empatou ontem Tem 10 pontos É o sétimo O Atlético Mineiro O Atlético Mineiro joga hoje Tem 9 pontos Se ganhar Vai a 12 pontos Vai lá pro G4 De novo Corinthians Que precisava ganhar Você vê Era o primeiro Do descenso Já tá em nono ali Já tá em nono Com 8 pontos Fortaleza que perdeu O jogo ontem Ainda continua Com 8 pontos Um bom trabalho Do Sene Lá no Fortaleza Mesmo perdendo o clássico E é normal Perder clássico Tem jeito Cerrado também é um pontinho Santos A Fluminense empatou ontem Com o Goianiense O Santos Que empatou ontem Tem 8 pontos Ao décimo primeiro O Bahia que perdeu ontem 8 pontos Atlético Paranaense Que empatou Com o O Bragantino Com o Red Bull Bragantino 7 pontos 13º Curitiba 7 pontos 14º Com o Botafogo Exatamente O Grêmio Acho que joga hoje Joga hoje o Grêmio 7 pontos O Botafogo Que estreou ontem O atleta Que tava todo mundo esperando Lá O atleta inglês 7 pontos O Bragantino Com 6 pontos É o primeiro Da zona do rebaixamento Atlético Goianiense 5 pontos Goiás 4 pontos E o Sport É o Lanterninha Com 4 pontos Vamos pro Mirassol Que trocou o comando Da equipe O Catalá Pra quem não tava sabendo Que deixou o Leão Foi pro Guarani E não demorou muito Pro comandante Ser escolhido não Acreditem Eduardo Batista Vai ser o responsável Pelo Mirassol Na disputa Da Série D É o treinador De 48 anos E estava no CSA E já passou por Fluminense Ponte Preta Palmeiras Atlético Paranaense Ponte Preta E Curitiba O Eduardo vai ser apresentado Daqui a pouco Às 3 horas da tarde E aí O Caio Mostra Que realmente O Mirassol Tá afim De ser grande Projeto bacana Trazer um treinador Do nível Do Eduardo Batista Acho que dá outra cara O Catalá Ele se desenvolveu Muito bem No Red Bull E depois No Mirassol E o Mirassol Já faz Agora o caminho inverso Traz um treinador Com uma rodagem Muito bacana Pro Palmeiras Não teve trabalhos Realmente que convenceram Foi mal em alguns times Mas eu acho que Traz uma bagagem interessante Pro Mirassol Que eu acho que vai ser Muito útil na Série D Onde você precisa Realmente Mostrar coisa diferente Pra conseguir o acesso E o Mirassol Quer esse acesso Vai ter coletiva hoje A gente vai perguntar Algumas coisas pro pessoal A gente vai participar Da entrevista coletiva Mas é bem legal Dá pra você ver Que realmente A diretoria tá ambiciosa Acho que é bem bacana mesmo E o Eduardo tem tudo Pra fazer um bom trabalho No Mirassol E depois você vai saber É, e depois você vai Ficar à vontade Lá no nosso portal Lá no sbtinterior.com Tem a notícia Olha aí Isso Tá lá no nosso portal Eduardo Batista E esse Palmeiras E Fluminense É o novo treinador Do Mirassol Se você quiser saber Toda a reportagem Toda a história Do Eduardo Batista No Mirassol Vai lá no nosso Portal Sbtinterior.com Beleza? Vamos pro WhatsApp? Põe na tela aí Vamos nessa SBT Esporte O nosso WhatsApp Você participa com a gente Todos os dias Dá sua opinião Manda o seu recado Manda a sua foto E a gente quer você O Breno de Bilac Vocês acham que o Flamengo Com o Domenech O Domi Tem chance de ganhar Um título importante Mesmo com a filosofia Que ele tá implantando? Acho que sim Acho que o time Precisa se adaptar A essa filosofia diferente, né? Não é igual O Jorge Jesus Que fez um trabalho Muito rápido Mas muito progressivo, né? Acho que o Domi Vai ter um pouquinho mais Dificuldade pra conseguir Crescer Ele tá tendo tempo Pra treinar Mas isso Também tem essa situação Acho que esse ano É uma situação típica Pra todo mundo E até pro Flamengo Que vem de um ano Muito bom Na temporada passada A Yasmin de Routo Poranga Parabéns pelo programa Amo muito Beijo pra você Yasmin Olha lá Um beijo pra você Yasmin Linda Valeu garota Tem mais? O Edmilson de Adamantina Boa tarde O que vocês estão achando Do VAR? Ele precisa ser melhor operado Isso é fato No Brasil Tem que melhorar Tem mais um? Vamos lá O Kaique de Pereira Barreto Boa tarde Hashtag Passaram a mão no Santos Que que é isso? Santos é difícil Grande abraço Grande abraço pra todo mundo Se você quiser rever o programa A gente tá lá Nutella2.com.br Grande abraço Amanhã o que que é, Caio? Acestou, né? O que que é isso? Amanhã tem funk aqui Até mais Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus